Olá pessoal, 5 de junho, dia internacional do meio ambiente. Nós estamos aqui no Rio Pinheiros, em São Paulo. Este rio será recuperado com o esforço do Governo do Estado de São Paulo, da livre iniciativa, com apoio também da Prefeitura da capital de São Paulo. Em quatro anos, ou seja, até 2022, toda essa área será despoluída. Nós teremos um rio sem poluição, as margens tratadas e recuperadas. Enquanto isso, a Sabesp e a Aemai vão fazendo programas de despoluição, sobretudo de recuperação do chamado lixo de superfície. Olha só a quantidade de lixo que essas duas barcaças que estão sendo adquiridas agora, são duas barcaças novas, com uma capacidade de tonelagem muito maior do que as anteriores, consegue tirar do rio. O lado triste disso, todo esse lixo é produzido para as pessoas que insistem em jogar lixo nos córregos, nas ruas, nos bueiros e diretamente no Rio Pinheiros. Todos devem estar juntos nesse programa de recuperação do Rio Pinheiros. Para isso, consciência ecológica, consciência de cidadania, para proteger os rios, protegendo a vida. Obrigada.